Nero. Sentia-se cada vez pior. Agora nem a cabeça se sustinha de pé, por isso encostou ao chão devagar. E assim ficou, estendido e bamba à espera. Tinha-se despedido já de todos. Nada mais lhe restava sobre a terra se não morrer calmo e digno como outros haviam feito a seu lado. É claro que escusava de sonhar com um enterro bonito igual a muitos que vira dentro de um caixão de galões amarelos acompanhado pelo povo em peso. Isso era só para gente, rica ou pobre. Ele teria às cenas uma triste cova no quintal, debaixo da figueira-lampa, o cemitério dos cães e dos gatos da casa. E louvar a Deus apodrece-se a dois passos da cozinha. A burra nem sequer essa sorte tivera. Os seus ossos reluziam ainda na mata da pedreira. Chuva, geada, cincelo em cima. Até um lebrão descarado se for a ninhar debaixo da arcada das costelas de caçoada. Ah, sim, entre dois males, já que não havia melhor ficar ao menos ali. No tempo dos figos, pela fresca, a patroa viria consolar a barriga. Gostava de figos, a velhota, e sempre se sentiria acompanhado uma vez por outra. Não que fizesse grande fincapé naquela amizade, longe disso. A menina dos seus olhos era a morgada, a filha, que o acriciara como uma criança. A velha toda a vida o pusera à distância. Dava-lhe o naque de broa, honra-lhe seja, mas borraba a pintura logo a seguir. Alá! E ele retirava, cerimoniosamente, para o ninho. Só a rapariga o aquecer ao colo, quando pequeno, e depois, pelos anos fora, o co-sentir ao lume, enroscado a seus pés, enquanto a neve, branca e fria, ia cobrindo o telhado. O velho também o apaparicava tempos a tempos. Se a vida lhe corria e chegava dos bens de testa desenrugada, punha-lhe a manápla na cabeça, meigamente, e prometia-lhe a vinda do patrão novo. Porque o seu verdadeiro senhor era o filho, um doutor, que morava muito longe. Só aparecia na terra, nas férias de Natal. Mas nessa altura, pertencia-lhe inteiramente. Os outros apenas o tratavam, o sustentavam, para que o menino tivesse cão quando chegasse. Apesar disso, no íntimo, considerava-se propriedade dos três. Da filha, do velho e da velha. Com eles compartilhar aqueles longos oito anos de existência. Com eles passar invernos, outonos e primaveras, numa paz de família unida. Também estimava o outro, o fidalgo da cidade, evidentemente. Mas amizades cerimoniosas não se davam com o seu feitio. Custava era da voz cristalina da dona nova, da índole daimosa da patroa velha e da mão calejada do velhote. Tens o teu patrão aí num tardanero. O nome fora-lhe posto quando chegou. Antes disso, lá onde nascera, não tinha chamadouro. Nesse tempo, não passava de um pobre lapuço, sem apelido, muito gordo, muito maluco, sempre agarrado à mama da mãe, quando lhe ambia o pelo e o reconduzia à quentura do ninho. Entre os dentes macios, lá o via afastar-se. Pouco mais. Com dois meses apenas, fez então aquela viagem longa, angustiosa, nos braços duros de um portador. Mas à chegada, teve logo o amigo acolhimento da patroa nova. Festas no lombo, leite, sopas de café. De tal maneira que quase esqueceu da teta doce onde até ali encontrava a bem-aventurança e dos irmãos chofros e birrentos. Nero, Nero, anda cá, meu palerma. A princípio, não percebeu. Mas foi reparando que o são vinha sempre acompanhado de broa, de caldo ou de um migalho de tocinho. E acabou por entender. Era Nero. E ficou senhor do nome. Do seu nome, como da sua coleira. Principalmente depois que o patrão novo chegou, sério, com dois olhos como dois faróis. Apareceu à tarde, num dia frio. Fora o esperar na companhia da patroa nova. É claro que nem sequer lhe passara pela ideia à vinda de semelhante figurão. Seguir-a maquinalmente, como fazia sempre que havia transpor a porta. Habituar-se a isso, desde os primeiros dias, com o velho não ia tanto. E com a velhota, então, só depois de ter a certeza que se encaminhava para os lados da Barrosa. Na cardenha do casal morava o seu grande amigo, o Fadista. De maneira que o passeio, nessas condições, já valia a pena. Enquanto a dona mondava o trigo, chasquiçava batatas ou enxofrava a vinha, aproveitava ele o tempo na eira, de pagode com camarada. Mas, se ela tomava outro rumo, boa viagem. Com a nova, sim, a frejalho, rasto, conhecer a terra de lés a lés. Até missa ouvia aos domingos, coisa que nenhum cão fazia. Aninhava-se a seu lado e ficava-se quieto a ver o padre, de saias, fazer gestos e dizer coisas que nunca pôde entender. Foi a seguir a uma cerimónia dessas que o doutor chegou à terra, todo muito bem vestido, todo lorde. Quando viu aquele senhor beijar a rapariga, atirou-lhe uma ladradela por descargo de consciência. E o estranho, então, olhou-o atentamente, deu um estalo com os dedos, a puxar-lhe pelos brios e teve um comentário. O demónio do cachorro é bem bonito. Envaideceu-se todo. Mas o homem perdeu-se logo em perguntas à irmã, em cumprimentos a quem estava, sem reparar mais nele. E não teve remédio se não segui-los à distância, num ressentimento provisório. Ao chegar a casa, foi direito ao cortelho. E ali esteve uma boa hora à espera, a morder-se de ansiedade. Por fim, o recém-vindo chamou do fundo da sala. Nero, vem cá! Era a posse. Havia naquela voz um timbre especial que o fez estremecer. Pela primeira vez sentia que tinha realmente um dono. Contudo, lá arranjou forças para se deixar ficar enroscado na palha, salamurdo, a fingir que dormia. Mas a ordem voltou logo a seguir, mais forte, mais imperativa. Nero! Ergueu-se, subiu os degraus da loja e, humilde e desconfiado, apresentou-se. O fulano acabara de jantar. No prato onde comera, jaziam apetitosos os restos do frango pedrejo que a patroa velha decolara de manhãzinha. Apesar de o desgraçado ser seu amigo, até em cima do lombo se lhe empoleirava, sentia crescer a água na boca só de ver aqueles ossos descarnados. Misérias! O hóspede, porém, em vez de lhe acalmar a gula pecadora, pôs-se a fazer-lhe festas, a apalpar-lhe a cabeça, a admirar-lhe a grossura do rabo, a examinar-lhe as patas e rematou a vistoria desta maneira. Não há dúvida nenhuma, é um lindo bicho. Ruznou, insufrido. Outra vez a mesma conversa de abocado. Se guardasse o paleio e lhe desse o esqueleto do seu compadre calçudo, melhor fazia. Deu-lhe-o e, a seguir, despediu-o com uma ordem seca de quem gostava de ser obedecido. No dia seguinte é que voltou à carga e de que maneira. Não largou durante uma hora, começar o calvário da educação. Correu a princípio ao lenço enrolado, a cuidar que se tratava de uma brincadeira. Mas depois viu que o negócio era sério, que o sujeito tinha qualquer coisa encasquetada. — Vá buscar, Nero. Vá lá! Fez-se desentendido. E o sacripanta, depois de insistir, descansar a ver se o convencia por bem, larga-lhe uma vergastada rija. A primeira que apanhou. Seguiu-se uma semana triste, até que num sábado de madrugada saíram ambos para os montos, ainda inovoados e cobertos de cincelo. Nunca deixaram o ninho tão cedo. Gostava das manhãs na cama, mornas, a dormitar. O galo acordava ou sempre ainda o sol sonhava, a cantar-lhe mesmo ao pé, quase ao ouvido, uma linga-linga parva, estridente, sempre igual. A princípio resmungou. Depois acostumou-se ao fadário, até estimava o despertador, só para ter o prazer de saborear os lençóis. Mas naquele dia foi o doutor que lhe bateu ao ferroio. Andavam quase de mal desde a última lição. Mandaram-lhe buscar um ovo e quebraram-nos dentes sem querer. E foi logo um puxão valente de orelhas, sem dó nem piedade. Apesar de ressentido por semelhante injustiça, ergueu-se, comeu a proa e partiu atrás dele. De repente, já nos montes do Pioledo, ouviu um ruído de coisa que levantavou-o, seguido de um estrondo de estarrecer. Que ricos tempos! Fugira tão espavorido, tão desvairado, que bater de encontro à cepa de uma giesta, cheio de paciência e até com certa ternura, o dono, então, chamou-o, acarinhou-o, incutiu-lhe confiança. Não tenhas medo, maluco. Sossega, que ninguém te faz mal. Depois mostrou-lhe no chão um passarolo morto. Nero! Boca lá! Boca! Era para ir buscar aquilo, pelos vistos. Desconfiado, chegou-se ao pé. Traz cá! O bicharoco estava realmente defunto. Deitou-lhe os dentes, o que era a inocência. Tinha cócegas na boca. De repente, um cheiro forte, penetrante e doce e num de olhos ventas, o estômago, o corpo inteiro. Foi a primeira grande hora da sua vida. Depois disso, é que os montes começaram a dizer-lhe coisas que até ali, nem de longe poderia suspeitar. Só então ficou a saber que por eles a cabo, nas manhãs doiradas e calmas de janeiro, era um louvar a Deus de perdizes. E que não havia nada melhor no mundo do que senti-los frios e firmes sob as patas, enquanto o sangue fervia nas veias e o instinto pedia asas ao vento. Colado àquela dureza gelada, a rastejar e a tremer de emoção, a vida sabia-lhe a maior das aventuras. Talvez que em certas ocasiões devesse caçar de outra maneira, ser mais despachado, mas sentia as malvadas à frente do nariz e sumia-se no chão, nem sabia se a esconder-se, se a prolongar o prazer. Porque a princípio, ainda cuidou que conseguiria assim agarrar alguma. Depois, não. Finas como órgãos, no melhor da festa punham-se na alheta e perdeu as ilusões. Apesar disso, nunca deixara de se encolher, de tentar disfarçar o corpo sempre que a esfrejava perto e, muitas vezes, tão estacado ficava que era preciso o dono empurrá-lo com a ponta da bota grossa. Entra, Nero! Entra lá! Deita fora! Não arrancava. Continuava pregado ao terreno, a namorar a imagem adivinhada, a encantá-la com os olhos ávidos e, sobretudo, a fruir aquele gozo de sentir o coração pulsar de encontro às fragas. Até que uma ordem mais impaciente lhe dizia que eram horas. Dava a pancada e ficava-se depois a olhar a manhosa erguer-se apressada, rumorosa e cair daí a pouco já passada ou feita no molho. Entrava de novo em ação. Num pronto, entregava a pobre ao dono tal como encontrava caída, viva ou morta. Nunca um gesto sequer de piedade. Disso pesava-lhe agora a consciência. Se estavam de ponta de asa, as desgraçadas fugiam, gemiam, quase tinham voz de gente a pedir compaixão. Nem a alma lhe bolia. A esse respeito, fora sempre surto e cego. Muitas vezes pensava se não seria por essa razão que lhe acontecera a desgraça do soitinho. Ninguém as faz que as não pague. Bem que desconfiara logo do outro caçador. Aquele jeito de pegar na arma não lhe merecia confiança, não, mas mandava quem podia. Sexe, que estavam ainda praticamente a sair de casa, quando um cheiro a perdigão lhe entrou em faca pelo nariz. Estacou ali mesmo, no meio da estrada, voltado para a ribanceira. Ainda se lembrava perfeitamente de ter ficado com a pata direita no ar, paralisada. Depois, a tirar de ventos, foi andando cautelosamente, até que se encontrou a dois palmos do seu velho conhecido. Era um patriarca manhoso, dos porões, em rosário, pelas pernas acima, que há anos lhe moía a paciência. Três vezes, em três épocas sucessivas, o pusera a tiro ao patrão sem valer de nada. O folhaco abria as asas, deixava o chumbo passar e, sem ninguém mais a afligí-lo, ficava a larga, a criar um dos. Desta feita, porém, a coisa fiaba de outra maneira. Iam dois e pudera preveni-los a tempo e horas. E estava então com o focinho em cima do excomungado, quando o parvo do caçarreta lhe mandou um tiro à cabeça. Ficou ali, como morto. E ainda, por maior desgraça, ouvir a risada escarninha do albarrão ao dobrar o cerro, são e salvo. Trinta e anos que durasse, não se esqueceria nunca daquela hora. Todo o caminho ao colo do doutor, depois de lhe ouvir dizer uma estupidez destas só tinha uma resposta. Duas semanas de molho e, diga-se a verdade, também de ternuras, de cuidados, de comidinha, da boa. Por fim, lá arribou e a brincadeira ficou-lhe de emenda. Nunca mais correu foguetes, quem quer que fosse podia chamar e assobiar à vontade. Nem se mexia, às vezes, rilhadinho de vício, mas não ia. Esperava pelo dono que atirava quando devia e vamos indo. Errar, todos erravam, infelizmente. Ainda estava para nascer o primeiro que se pudesse cabar do contrário. Pelo menos à sua frente, pechutices de uma pessoa se venzer. Mas, enfim, o dono não era lá dos piores e largava o tiro na altura própria honradamente quando elas repenicavam as castanholas no ar. Por isso, aguardava que viesse. Nem as lérias do fadista como viam, a sugerir-lhe outras caçadas de menos risco que poderiam fazer juntos pela freguesia. Era um cão que se respeitava, que tinha dignidade. Borgas dessas eram lá com rafairos, com jecos do fado e do mundo. O que não quer dizer que fosse nenhum maricas. Tratava de arranjar a vida, a sua vida particular, sem dar nas vistas e sem acompanhamentos que acabavam sempre em cenas desagradáveis. Não que tivesse medo a qualquer dos refias que costumavam aparecer nessas ocasiões. Se acontecia haver-se metido nelas, batia-se ali como um homem, até que as coisas ficassem esclarecidas. Tocava a quebrados, dava a matar e nunca ficar do lado dos vencidos. Pelo contrário, procurava, contudo, afastar-se de rixas e contendas e dissera sempre que não ao amigo, por sinal, um belíssimo animal, apesar da baixa extração. Morrer há um ano, um desgraçado, que razia. A guarda espalhou as bolas e foi a eito. Valeu-lhe a ele estar à argola nessa data, senão, era uma vez um nero, que para chegar à miséria presente, antes tivesse morrido também. Ao menos, deixava saudades. Assim, acabava de velhice, podre por dentro a meter fastio a toda a gente. Se então o levasse o diabo, não haviam de faltar lamúrias e lágrimas naquela casa. Agora, lia nos olhos todos o desejo de que partisse o mais depressa possível para dar lugar a outro. E quem seria o flisardo que lhe herdaria o ninho? Quem viria a ouvir as longas conversas à lareira, no inverno, quando as chuvas escorregava dos beirais teso, esticado, o rabo como uma seta. Nos montes da queda, lembrava-se bem, iam a mata-cavales no rastro, quase sem tomar respiração. A prever já o resultado da correria, tentava deitar água na fervura. Mais devagar, rapaz, mais devagar, mas o demónio tinha os nervos também. Puxava como um dragão pela encosta acima e ele seguia-o no andamento a tentar encobrir o estabanado. Calma, calma! Nada! Aquele cheiro arrastava-o, endoitecia-o. Isto não vai a matar, homem de Deus! Até que chegaram perto do bando. Fez-lhe sinal, estacou e o garoto ficou-se também. Mas as perdizes saltaram e quando o dono chegou, deu-o com o nariz no cedeiro. À noite, uma grada às costas, coisa que não acontecia há anos. E ao cabo de mais três ou quatro dias de experiência, o doutor deu a um aldeagante de Jorjais. Vier a vê-lo uma vez pelo São Miguel, pediu-lhe a bênção e contou. Até fominha. Depois lá se foi. Coitado. E podia estar ali a receber-lhe o último suspiro e a herdar-lhe o ninho de musgo. Sempre era ter alguém da família ao lado. Assim, morria sozinho. Tristemente. Nem o ordinário do galo, com quem tanta paciência tivera, nem esse vinha. Andava pelo quinteiro, muito asno, muito parvo, como se mesmo a dois passos não estivesse a acontecer aquela grande desgraça. É certo que também ele, Nero, vir a morrer o gato, um sem número de frangos e galinhas e cada ano o seu porco sem o menor estremecimento. A verdade acima de tudo. Mas desta vez o caso mudava de figura. Afinava-se um cão. Um cão de caça. Um navarro legítimo. Ingratidões. Porque, apesar de perdigueiro, quem tinha ladrado aos lovos, à raposa e à doninha, quando na capoeira aparecia a Semana Santa, ele, ele, Nero, quem entregava a alma ao Criador, ali, desdentado, com as urinas em sangue, cego de uma vista, e o que ele fora na mocidade, ágil, azado, até mesmo toleirão, os enganos do mundo. Lá dentro, fingiam carne. Ouvia bem o churriscar da gordura para não acertar. Dantes, seria o bastante para lhe correr a baba pelas barbelas abaixo. Agora, só a lembrança de torresmos dava-lhe volta ao estômago. Uma perfeita ruína. Estava podre por dentro e por fora. Rai de vida. E o malandro do galo agalar uma galinha. Tivesse ele procedido de outra maneira, quando o parvo era franganote e já então cheio de proa e não estaria agora o demo a fazer-lhe macaquices. Mas era feio um navarro dar um apertão num frango. Saiba um homem respeitar-se. Que grande dor de cabeça. Que peso medonho na arca do peito e o corpo mole sem ação. Aí vinha a patroa nova a observar o andamento daquilo. Fechou os olhos. Sempre gostava de ouvir o que diria quando o visse como morto. Ela chegou-se e ficou silenciosa. Por uma fresta das pestanas espreitou-lhe a cara. Chorava. Desceu novamente as pálpebras feliz. E à noite? Quando o luar dava em cheio na telha vada casa os montes de São Domingos lá longe pareciam ter já saudade das suas patas seguras e delicadas. Quando o cheiro da última perdiz se esveiu dentro de si. Quando o galo cantou a anunciar amanhã que vinha perto. Quando a imagem do filho se lhe varreu do juízo. Fechou de uma vez os olhos e morreu. de uma vez o que? Obrigado.